Fala galera, tá aí um pouquinho aqui do aniversário pra vocês João, Wellington A vizinha aqui da mãe da encrenca Carrinha ali de pipoca Pipoca, esqueci, tem uns queijinhos, tem um negócio Pastor Igor, já filmei uma vez aí, uma Já filmei ele lá no culto, lá Voltar Informou lá, né, tá bonito Marcelo a mãe dele Aí a mulher do César O Nicola, porta-motor Peguei meu celular, tomaram Tomaram, agora pega e vai Voltei Nossa amiga Felipe Limpo Aí, minha esposa O César ali, ó Ali a prima dela, Jorge A outra irmã dela, mãe da Luna Coisa, Jorge Pula, pula A filha aqui da moça, da mãe A mulher do cunhado Vinha comadre, né Eu sou padrinho da A festa de laranja Tanto menino aqui hoje A Ana Mulher do Marcelo, a Amara Pai da Luna Finda, mulher do Joy Sem palavras Eita Aqui a mulher é do Nicola Ela já tem Nicola dos teclados Tem a foto dele ali grande Que tem aqui na entrada Também Tem o nome dele ali Tem a foto dele aqui dentro Olha aí, a cerimonialista Sinergia Sinergia Suzano Tem as mochilas aqui, ó As caneca ali A onça A bolsa aqui Que não vai abrir não, né Aqui dá pra ver Que tem filho É personalizado, viu As rosas aqui Os azuis aqui Cândara Algodão doce Uma pipoca Tem de queijo e frango, já? Ah, eu tô cabelo só Deixa eu falar Acabou Não sei mais não, acabou Oi? Acabou, é a jata, né? Não, é o passagem E aqui é É um sanduíche, né De salsicha, né? Tem jato E aqui no sexta-feira Eu comprei Vocês viram No vídeo passado aí, né? É lá dentro Na cozinha lá dentro Tem Dezoito pardos de Budweiser Eu acho que é isso Que chama Dizinha minha de nascença aqui Irmã do branco Do pardo E aí, já mostrei, né? Doã, cauã, tudo É isso, galera Amanhã lá na piscina Com o paredão Nove horas, oito e meia Amanhã lá em casa, né? Vocês vão ver Gostou? Top demais Excelente Obrigado Bora, já tá? É isso aí, galera Valeu Bebe, bebe, bebe Tá melado, é desgraçado Desgraçado é tudo, velho Viu que tá melado Tá fazendo cerveja aqui na mesa No brito? Tá não Olha só É pra não sair falando, né, Brito? Não, não É pra não sair falando Bebe pra não sair falando Bebe pra não sair falando Verdade Não sai mudo A mulher foi dentro do meu sapato Bebe, desgraçado É isso aí, galera Valeu 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 A mulher foi dentro do meu sapato Fim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto